Estás aí? Opa! Como é que estás, Vasco? Tudo bem? Vásco, tu és muito jovem, tens 22 anos, triatleta, campeão, vice-campeão do mundo, não é? Tu já ganhaste... Faz-me aqui um breve resumo do teu currículo, Vasco. Para quem não conhece, o que é que tu fazes? Tu és triatleta, portanto... Bem, sou triatleta, ou seja, em MAD, total e pouco. E comecei a fazer triatlo desde... Faço saídas dos 6 anos, ou seja, desde que era bem pequenino. As coisas correram bem. Por volta dos 18 anos comecei a focar-me mais para ser, de certa forma, atleta profissional. Por essa altura juntei-me também à Benfica. E pronto, os meus melhores resultados eram, como estás a dizer, que fui, ainda como júnior, fui campeão da Europa e vice-campeão do mundo. E depois, como elite, em 2020, fui vice-campeão do mundo. Parabéns, meu. Isso já é um currículo do Caraças. E tu foste agora. Notícia? Há coisa de... O que é? Uma semana? Para aí? Aqui diz 5 dias. Ah, foi há 5 dias. Nem sequer fez uma semana. Com esta notícia, triatleta olímpico Vasco Vilaça, mordido por foca na Califórnia. Ainda por cima, há imagens disto. Vais ter que me contar, vais ter que me fazer o relato. Já, de certeza, já contaste esta história dezenas de vezes. Mas vais ter que contar outra vez. Ora bem, tu estavas... Isto foi, portanto, na Califórnia, estavas em plena prova. Isto foi antes da prova. Ah, ok. Então não estavas na prova. Estavas em treino. Estava em treino. Estávamos a fazer a preparação para a prova. Ou seja, foi 2 dias antes da prova. Nós fomos para o mar para ver um bocadinho como é que era a zona da prova. Ver como é que era a praia, as ondas. Para preparar a prova. E a maior parte das pessoas, porque é que normalmente vamos a um grupo inteiro. São os atletas todos. Nós estávamos numa prova que se chama a Super League. E pronto, os atletas estavam todos lá na mesma zona, um bocadinho a ver as ondas. E ninguém estava exatamente a nadar. Estava tudo mais um bocadinho a preparar um bocadinho visualmente o que é que a prova ia ser. E eu decidi, se não, me dá umas braçadas e aquecer um bocadinho os braços. E comecei a nadar com um dos lados mais sozinho. E de repente vejo uma sombra escura dentro da água. E parei, olhei debaixo da água e vi que era uma foca. E eu, ok, é pior que uma pessoa, mas é melhor que um tubarão. Sim, bem visto. E a foca já estava... Olhaste os olhos da foca. A foca olhou-te mesmo ou não? Olhou-me mesmo nos olhos, sim, sim, sim. Eu ainda estive ali uns bons minutos com a foca a socializar. E ela começou a nadar até mim. Ou seja, ela viu-me e depois veio a nadar até mim. E começou-me assim, com um focadinho, mas muito perto. Começou-me quase como um cão. Tipo a cheirar, não é? Tipo, quase a cheirar, não é? Sim, exato, exato. E estavas tranquilo nessa altura? E nessa altura tu estavas tranquilo? Porque... Estavas com medo ou estavas naquela? É melhor não mexer muito ou estavas já a curtir? Olha a foca, olha tão fixe. Vou brincar com a foca. Estava com um bocadinho medo, mas acho que não estava muito assustado. Estava tipo, é pá, ok. Acho que não me vai fazer mal. Uma coisa é também que quando está na água, está-se num ambiente um bocadinho fora de controle. Ou seja, acontece qualquer coisa e estou ali. Quer dizer, não é que tu não se chega a nadar a fugir da foca. Sim, apesar de já teres anos de prática na água, não é o teu meio natural, não é? A foca é que está no seu meio natural. Ela é que está em casa. Tu és o visitante. Então, quando é que o ataque aconteceu? Ela avisou-te primeiro? Tipo, deu-te a dica que ia morder ou foi assim do nada? Foi um bocadinho de nada. Foi porque ela, pronto, como eu disse, ela veio muito perto e estava mesmo em cima de mim. E, pronto, era um bocadinho assustador ter a cara e a cabeça toda dela e a boca estão em cima de mim. Então, eu recomecei um bocadinho, tipo, quase a dar-lhe uma sozinha no sozinho, mas a afastar a boca dela para um bocadinho mais longe de mim. E, ao mesmo tempo que eu faço isso, bato-nos uma onda e a manda com a esposta para cima de mim mesmo. E eu aí estive cá a afastar. E, pronto, quando essa onda nos bate, ela assusta-se e é aí que morde o braço. Ok. Então, foi um ataque quase de... Não foi bem um ataque, foi mais um ato de reflexo dela, não é? Ela quase defesa, não é? Ela assustou-se e, como reação, mordeu. Será isso? Exato. Exato, exato. Ou seja, diria que é mais isso. Ou seja, estava ali numa situação, se calhar estava a tentar perceber o que é que eu era e depois assustou-se e, claro, que a primeira reação é atacar. E foi aí que mordeu o braço. Ela mordeu e não largou. Mordeu e não largou. E acabei por, pronto, com outra mão... Ou seja, ela mordeu aqui no braço e eu com outra mão... Meti-lhe a mão entre os dentes e o braço e abri-lhe a boca. Que é como se deve fazer com os cães. Os cães, quando mordem, é exatamente assim? É a mesma técnica? E pronto, abri-lhe a boca, agarrei-lhe a boca com o outro lado, com a outra mão, depois, quando consegui tirar a boca. E fiquei ali com as minhas mãos dentro da boca dela, um bocadinho mais sobre controle, mas não sabia o que é que havia de fazer. E agora? Porque ainda estava, se calhar, a uns 100 metros da margem. Ninguém se tinha dado conta da situação, nessa altura? Sei. Não sei muito bem, porque tinham, como tinhas dito, à filmagem, a um drone. Tínhamos um drone connosco. Porque a prova da Super League, aquilo acaba sempre a filmar os atletas e essas coisas. E por isso tínhamos lá um drone. E o drone, quando viu que eu estava com a foca, foi lá filmar. Mas eles não tinham percebido que estava a passar alguma coisa ali de mal, que eu estava mais a brincar com a foca. Sim, sim. Ou seja, eles viram, mas foi, ah, deixou estar que ele está ali a brincar. Exato. Então, como é que desafaste, entretanto? Veio um barco ter contigo, conseguiste tu juntar-te a quem te ajudasse, como é que foi? Não, não, ou seja, estava sozinho. Como eu disse, tinha as minhas mãos dentro da boca da foca, abri-lhe a boca, porque ela não me conseguia morder mais. E depois, foi devagarinho, foi só com as pernas, um bocadinho assim a bruxos, ou seja, a dar às pernas, para, enquanto a agarrava, conseguir ir até onde tinha pé, para conseguir depois sair a correr. Mas ainda foram uns belos dois minutos ali com a foca em cima de mim, a agarrar-lhe a boca até conseguir chegar... Eu imagino a adrenalina que deve ter corrido o teu corpo. Porque tu não sabias até que ponto é que ela se passava outra vez e ia-te morder, não é? E se ela quisesse... Tu sentiste claramente que se ela quiseres se fazer mal, tu estavas lixado, não é? Porque é um animal com muita força, não é? É fácil, sem dúvida. Sem dúvida. Dizem, ou seja, eu depois estou a falar com algumas pessoas locais lá, que tive muito azar num lado que as focas normalmente não atacam pessoas, mas muita sorte num lado que normalmente quando atacam deixam as pessoas bastante mal traçadas. Pouca gente para contar a história bem, não é? É raro matarem, mas é bastante grave. Ou seja, com os dentes e com a força que têm, sendo um meio em que nós não temos controle nenhum, ficamos ali, não sei, disparo-vos no meio da água, sem fazer nada. Vasco, tiveste muita sorte no meio deste azar? Tiveste muita sorte? Tive muita sorte que uma das coisas que me disseram foi que quando eu lhe agarrei na boca, eu virei-a de barriga para cima, quando estava a nadar até à margem. E pelos vistos, tanto como os tubarões, como nas focas, quando se viram de barriga para cima, entram num estado assim meio de... Letargia, não é? Letárgico. Ficam assim meio a dormir, não é? Exato, exato. E foi por causa disso que eu consegui nadar com ela até à praia. Uau, tu tiveste mesmo muita sorte, meu, muita sorte. Tu tem o instinto disso para pôr a foca de barriga para cima e ela amansou. Vasco!